Delegacia Regional de Santa Inês e por aqui foi apresentado o Marcelo Almeida Souza, 33 anos. O que o Marcelo andou aprontando por aí? O Marcelo é suspeito de ter furtado algumas roupas nas remediações do bairro Sabac. O Marcelo já tem passagem pela polícia pelo mesmo crime, também furto. Ele é natural de Parauapebas, no Pará. A história que o Marcelo conta é que não andou furtando nada não, ele encontrou a roupa na rua. Como é que foi essa história aí, Marcelo? Conta pra gente. Tu encontrou essa roupa mesmo? Ei, Marcelo, foi encontrada essa roupa? Marcelo, não tenho nada a dizer não. Tu é usuário de drogas? Falei que não tenho nada a dizer. Não, você tem o direito de se defender. Você disse que encontrou a roupa na rua, foi isso? Bom, o Marcelo não quer conversa, ele não quer contar como é que foi essa história, mas antes de gravarmos aqui, o Marcelo me contou que tinha encontrado a roupa no meio da rua. Dá pra acreditar? Bem, o resultado disso é que o Marcelo veio parar aqui na Delegacia Regional de Santa Inês, os donos da roupa furtada estiveram aqui na Delegacia Regional de Santa Inês, reconheceram o Marcelo, o Marcelo diz pra mim que é usuário de drogas e está aqui tendo que se explicar com a justiça. Então, é essa a situação do Marcelo Almeida de Souza, 33 anos, ele diz que é usuário de drogas e já tem passagens por furto. Ele vai ter que ficar aqui se explicando com a justiça.